Após muitos anos a gente pode ver o reencontro de Hudeus com seu pai Paul, porém esse reencontro não acabou nada bem, nosso querido Prota acabou agredindo seu pai de uma maneira muito, mas muito bizarra, e ele foi separado por sua irmã que ele reencontrou naquele momento, e nesse episódio eu vou te contar se Hudeus e Paul vão fazer a paz e a batalha entre Paul e uma criatura misteriosa. Ficou curioso? Vem comigo! Fica isso aí, vai pra uma playlist e seleciona o capítulo 30 e vem trazendo, assistindo, senão você vai ficar meio perdido. Hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu após o Hudeus ter batido no seu pai, o Hudeus foi lá, agrediu seu pai, eles brigaram, aconteceu uma treta danada, e no final a gente viu que sua irmã apareceu. Depois de vários anos a gente vê sua irmã linda aparecendo ali, esse reencontro, porém, numa situação meio crítica. Vou te contar tudo, esse capítulo ficou sensacional, confesso pra vocês que arrancou um pouquinho de lágrima em mim quando eu tava lendo, sabe? Eu acho que você também vai ficar meio assim emocionado, esse capítulo vai ser sensacional. Mas antes de qualquer coisa, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo. Se for inscrito, ativa o sininho. Se não for inscrito, se inscreva nesse canal, vou trazer muitos vídeos de Mushoku Tensei, e diz aí embaixo nos comentários o que você tá achando nessa história, o que você tá achando da atitude do Hudeus, do seu pai, e quais vídeos que você quer ver de Mushoku Tensei. Diz aí embaixo que eu respondo todo mundo, deixo coração pra todo mundo, like, e bora nessa aventura. Galera, esse capítulo se inicia ali, após esse momento onde o Hudeus realmente agrediu seu pai, bateu nele ali, porque eles tiveram uma discussão ali no boteco, o pai dele tava meio bêbado, mas lançou umas verdades na cara dele, o Hudeus foi pra cima do seu pai, e no final, a gente viu sua irmã aparecendo ali, defendendo o pai dela, sabe? E a gente vê que Hudeus se choca, porque tem anos que ele não vê sua irmã, e sua irmã já tá grande. Quando o Hudeus viu ela a primeira vez, quando ela era criancinha, era um bebê, e quando isso aconteceu, essa tragédia de Maná, tem 4 anos que o Hudeus não vê sua irmã. Então ela era um bebezinho, e hoje ela já é uma criancinha de mais ou menos 5 anos de idade, muito, mas muito linda. Nesse momento o Hudeus tenta abraçar ela, fala assim, poxa, seu irmão, você não se lembra de mim, você era muito pequenininha. E ela tá muito nervosa com ele, porque, pô, é a primeira vez que ela tá vendo seu irmão, e seu irmão tá batendo no pai dela. Então ela defende aquela situação, fala que não quer ver ele mais, porque ele tá batendo no pai dela. De repente ela abraça seu pai, começa a fazer carinho, fala assim, papai, você tá machucado, você tá bem? Não fica assim não. E ela começa a tentar curar o pai dela assim, é muito engraçadinha, ela começa a dar uns beijos no pai dela. A gente vê que ela é muito, mas muito carinhosa. Nesse momento o Poe se levanta e começa a explicar pro Hudeus, que na verdade, ele sabia que o Hudeus estaria vivo. Porque o Hudeus é muito inteligente, ele confia muito no Hudeus. Mas ele achou que o Hudeus estaria, tipo, ajudando ele na missão. Tipo, resgatando as outras pessoas que tinham sumido naquele lugar. Mas na verdade o Hudeus nem sabia do que tava acontecendo. O Hudeus tinha que ter ido na guilda, cara. Eu quero te explicar isso, o Hudeus foi muito burro. Então, ele não pensou nisso e o Poe achou que o Hudeus, nesses anos, tava procurando pessoas, principalmente sua mãe, né? Que eles não encontraram ainda, aquela empregada e a outra irmã do Hudeus, cara. Então, na verdade, o Poe achou que o Hudeus tava procurando e o Hudeus chegou de mão vazia. Tipo, o Hudeus chegou lá com a calcinha na cara, pô. Imagina a situação. Então, o Poe explica isso, né? O Hudeus, o Hudeus começa a entrar numa depressão danada e fica muito triste. Então, o Poe começa a cobrar muito do Hudeus e o Hudeus sai correndo, chorando, em lágrimas. Ele passa pelo portão, ele sai correndo. Então, o Hudeus bate o ombro no Gizu ali, correndo pelo caminho. O Gizu tava indo em direção àquela guilda ali. Na verdade, ele já sabia que o Poe estava ali e o Hudeus ia se encontrar com ele. Ele achou que seria um encontro legal, mas não, cara. O Poe quebrou. Então, o Gizu vai pra aquele lugar, aquele barzinho ali, reencontra o Poe novamente. E nesse momento, o Gizu chega na guilda ali e começa a conversar com o Poe. Fala assim, aí Poe, como que você está? Eles começam a discutir ali um pouquinho, conversar. Aí o Poe nem dá muita ideia pra ele. Aí o Gizu, poe, como que você trata seu amigo assim depois de muitos anos, tudo? E o Poe fala assim, ah, tudo bem, eu sou assim mesmo, sou meio ignorante e tudo. E o Gizu fala assim que ele conheceu o Hudeus. Nesse momento, o Poe fica espantado. Pô, como que você conhece meu filho? Ele fala que reencontrou o filho dele, que na verdade o Gizu estava atrás da família do Poe. Sim, esse cara aí, na verdade, ele foi preso ali pra encontrar o Hudeus. Ele estava atrás da família do Poe todos esses anos tentando achar. E ele encontrou o Hudeus. Na verdade, o Gizu que levou o Hudeus pra aquela cidade de propósito, cara. Então, ele que reencontrou o filho do Poe. E o Poe fica espantado porque nem o Poe conseguiu encontrar ninguém naquele momento, né? E o Gizu começa, tipo, a questionar o Poe. Por que que o Poe tratou o Hudeus mal? Porque o Hudeus é uma criança boa, entendeu? Então, o Poe começa a desabafar com ele ali, explicando tudo que aconteceu naquele período. Então, a gente vê um flashback do Poe de tudo que aconteceu com ele naquela catástrofe de Maná, cara. A gente vê o Poe juntamente com sua família ali, almoçando, sabe? Trocando uma ideia. E, de repente, o Poe começa a discutir com sua esposa. Que fala que ele é meio grosso, que ele não consegue abraçar seus filhos. Então, sua esposa dá aquela nenenzinha pra ele, a irmã do Hudeus, pra ele segurar. E fala, abraça a filha, curte ela. Ela é muito bonitinha. O Poe é meio ignorante, no sentido assim, sabe? Ele é aquele pai mais antigo e tudo. Mas não é que ele tá errado, ele aprendeu a ser assim. Então, ele começa a abraçar sua filha e, de repente, vem uma luz em direção à sua casa. Aquela luz envolve o Poe e, de repente, o Poe, juntamente com sua filha, e deu sorte que tava com ela nos braços, aparece em outro lugar, galera. Mas, diferentemente do Hudeus, o Poe apareceu em uma região tranquila. Ele apareceu numa clareira ali com sua filha, não tinha nada de monstro, não tinha nenhuma situação. Ele tava um pouco próximo à sua cidade ali. Então, ele conseguiu um cavalo emprestado, chegou na sua casa e tudo tinha desaparecido. Todo mundo daquela cidade, daquele reino, tinha desaparecido. E, depois daquele momento, o Poe, né, ele juntou o resto de energia que ele tinha, porque ele ficou muito preocupado, tinha que cuidar da sua filha, que ainda era um bebê. Você quer que você entenda isso, o Poe tinha um bebê na sua mão. O Poe era um guerreiro. Ele poderia, a qualquer momento, ir pro continente, pra outros lugares, mas ele tinha um bebê pra ele cuidar. Então, ele ficou com aquela criança, ele formou uma equipe ali pra resgatar as pessoas que tinham desaparecido. Então, o Poe começou a procurar imediatamente todo mundo, inclusive sua família. Porém, o Poe tinha uma coisa na mente dele que eu não consigo entender. Eu consigo entender, sim, o Poe, a última pessoa que ele queria procurar era o Hudeus. Aí, você vai ficar assim, pô, o Hudeus? Ele tinha que procurar o Hudeus primeiro. Não, galera, é porque o Hudeus, na verdade, era o mais forte na opinião dele. A sua mãe era muito prioridade, a sua outra filha, a empregada, as outras pessoas da região. E ele pensava que o Hudeus é muito forte, porque ele confia muito no Hudeus. Ele é um babaca, porque o Hudeus era uma criança. Mas, mesmo assim, o Poe confia tanto no Hudeus, que ele fala assim, não, o Hudeus tá de boa, eu vou mandar umas cartas pra guilda, e o Hudeus vai procurar outras pessoas e me ajudar. Ele confia muito no Hudeus, cara. Ele tem uma confiança muito grande. Isso é bom e ruim. Foi bom porque a gente vê que ele gosta do filho dele e confia. Rui porque o Hudeus é uma criança, pô. O Poe é muito louco. Até aí, tudo bem. Então, o Poe começou uma viagem buscando várias pessoas. Ele salvou várias vidas. O Poe é um guerreiro, cara. Um guerreiro muito excepcional. Ele salvou várias vidas, salvou várias pessoas, mas nunca que ele encontrou ninguém da sua família. Somente a sua filha que já tava com ele. Ele não encontrou ninguém. E ele começou a entrar numa depressão, porque ele começou a imaginar que sua família estaria morta. Ele imaginou o Hudeus morto. Ele imaginou a sua esposa morta. Ele começou a viajar. Viajar depois de meses. E ele entrou no alcoolismo. Então, ele começou a beber. Beber muito. Beber. Não que ele tava certo, cara. Mas ele entrou numa depressão, gente. A gente já vê muitos pais da gente, sabe? Pessoas aí que depois que acontecem coisas ruins na vida da pessoa, a pessoa entra no alcoolismo, nas drogas. E ele entrou na depressão, cara. E ele começou a beber. Mesmo assim, ele continuou a sua jornada procurando pessoa, procurando. E sempre que ele recebia uma carta ali com as pessoas que morreram, porque tinha muita gente que caiu em lugar perigoso, morreu, ele começava a ler, sabe? Qualquer aperto no coração de qualquer momento ver o nome da família dele ali, né, galera? E ele entrou na depressão, ficou anos e anos e salvou muita gente. Mas na mente dele, ele achava que o Hudeus estaria bem e ajudando ele, cara. Todo momento ele confia muito no seu filho. E nesse momento, a cena volta, né, pra atualidade. E o Jesus continuando conversando com ele. Fala, ah, tá, entendi o que aconteceu. Aí o Jesus fala assim, vamos dar um rolê aí. Vem comigo dar um rolê. Aí ele leva o Paul pra um lugar assim, meio separado. Num lugar, sabe, meio sujo e tal. E ali tem uma criatura muito forte, um monstro, né, que habita aquele lugar. E de repente aquele monstro vai pra cima do Paul e do Jesus. E de repente eles sacam sua espada, vão pra cima do monstro. É um monstro de categoria B. Depois eu vou trazer pra vocês a classificação de categorias nesse universo. Vai ser um vídeo insano, cara. Mas no momento, vamos ficar nessa parte. E chega aquela criatura. Então, o Paul mais ele, com muita dificuldade, conseguem vencer aquela criatura. Pessoal, eles vencem, ele começa a suar um pouco ali. Então o Jesus vira pra ele e fala assim, você achou esse monstro difícil? Aí o Paul, ah, difícil, mas normal tudo. Então ele vira pra ele e fala assim, seu filho foi levado pro continente demoníaco ali. E tinham várias criaturas iguais e mais fortes que essa, pra ele enfrentar diariamente numa terra que ele desconhecia. Tinha que tomar conta da Ares, que ela era inferior no momento. E ele conseguiu retornar. Você acha que foi fácil pro seu filho? E o Jesus começa a meter a bronca no pai do Hudeus, no Paul ali. Começa a falar com ele. Então o Jesus fala pra ele, eu entendo que o Hudeus é muito inteligente, muito poderoso, sabe? Que ele é acima da média de outras crianças, mas ele é uma criança de 11 anos de idade. Você não poderia ter pensado assim, Paul. Ele é uma criança, por mais que ele é muito forte, ele é muito inteligente, estrategista, ele foi pro lugar mais perigoso desse universo. Então não tinha como ele procurar alguém, ele tinha que retornar pra casa. Ele é uma criança. E o Paul começa, sabe, pensar, dar aquela dor no coração, ver que ele tá errado. E o Jesus vai embora e fala assim, ó, não bebe mais. Não quero que você bebe mais. Volta pra casa, toma um banho. E amanhã você decide o que você faz. O Hudeus tá em tal lugar, se você quiser visitar lá, você visita. Se você não quiser, você faz o que você achar melhor. E o Jesus vai embora. Nesse momento, eu falo, pô, o Jesus é muito foda, cara. Tipo, aquele cara que chegou pra fazer a diferença nessa história, cara. Ele é muito legal, carismático pra caramba. Então a gente vê o Paul acordando no outro dia, ele decidiu não beber, porque ele viu que tava errado, ele tava, sabe, muito embriagado. Ele perdeu pro Hudeus por causa disso, tá, galera. Não fica achando que o Paul é fraco, não. Ele é superior ao Hudeus. Mas tava muito bêbado. Ele também deixou o Hudeus meio que bater nele naquele momento ali. E o Paul parou de beber naquele momento, deixou o álcool sair do corpo dele. E ele começou a refletir tudo o que aconteceu na vida dele, galera. Ele começou a refletir aquela situação, o jeito que tratou o Hudeus, o como que sua esposa teria tratado o Hudeus naquele momento. E ele começou a entrar numa bad danada. Ele começou a entrar numa depressão. Ele falou assim, Paul, eu magoei meu filho, sabe, ele é uma criança. Ele começa a ver que ele errou. Por mais que ele tinha uma boa vontade, o Paul, mas o Paul errou naquele momento. Então o Paul decide ir naquele lugar que o Hudeus tá, naquela estalagem, conversar com ele. E nesse momento a cena corta pro Hudeus. Ele tá na frente de um rio ali, pensativo, todo triste, todo numa depressão, numa bad. E de repente a Ares e o Rui Gerdi encontram com ele ali. Pergunta, Hudeus, o que aconteceu? Por que você tá tão triste? E de repente o Hudeus conta pra eles tudo o que aconteceu, galera. Ele explica a situação. O Rui Gerdi fala que entendeu, mas que o Hudeus não tem culpa sobre aquilo. Porque tinha muitas criaturas fortes. E aí ele fala que quer ficar sozinho. O Hudeus vira pro Hudeus e pra Ares e fala assim, me deixa sozinho, eu tô muito mal, tô numa bad. Sabe, eu fiz errado. E de repente o Hudeus vai embora. Então a Ares chega e dá um abraço no Hudeus, cara. Ela abraça ele bem forte e fala assim, Hudeus, não fica triste, pode contar comigo. Eu tô com você todo momento, mesmo que todo mundo te abandone. Eu tô com você, eu gosto de você, sabe? E a gente vê que rola um clima, sabe? A gente vê, eles não. Ele fica numa bad, ela fica abraçando ele ali. Mas você vê que ela realmente se importa com ele nesse momento. Que ela ama ele, que ela gosta de verdade dele. Ele também gosta dela, mas ele quer ficar sozinho naquele momento. Então ela vai embora. Então ele volta pro seu quarto e dorme. Então o dia passa pro outro dia. E Hudeus tá acordando ali. Ele é levado pro lugar de refeitório. Ele não quer nem se alimentar. E na hora que ele chega naquele lugar, ele reencontra o Paul. Seu pai está naquela mesa pra pedir perdão pra ele. O Hudeus não quer sentar na mesa, mas com muita dificuldade ele acaba sentando. E o Paul começa a conversar com ele. E antes que o Paul fale, o Hudeus começa a pedir perdão. Ele começa a pedir desculpa. Ele fala assim, Paul, eu errei. Eu deveria ter procurado minha família. Eu sei que você tá mal, porque todos esses anos você tá procurando por a nossa família. Por algum sobrevivente. E eu não ajudei em nada. E o Hudeus começa a desabafar, 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 desabafar. De repente o Hudeus olha pra cara do Paul. E você vê o Paul todo triste. Com um semblante morto. Sabe, a gente vê o Paul todo lesado. Porque o Paul, o álcool já saiu do corpo dele. E ele tá sofrendo por ter tratado o Hudeus mal naquele momento. E o Hudeus olha pra ele e o Hudeus entende aquela situação. Que o Paul também tá mal. E a gente vê um flashback do Hudeus lembrando do seu passado. Quando ele era obeso. Que ele, sabe, se excluiu da sociedade. O próprio Hudeus quando ele era gordo. Ele se excluiu da sociedade. Não queria conversar com ninguém porque ele era gordo. Porque ele sofria bullying, entre aspas. E também fazia um auto-bullying nele. E quando um amigo foi conversar com ele. Ele tratava mal seus amigos. Ele tipo assim, galera. Além de ele sofrer bullying. Ele tratava todo mundo mal, o Hudeus, na vida real. Antes dele morrer. Ele tratava todo mundo mal. E ele começou a lembrar disso. Falou, pô, eu não posso ser como eu era. Eu tenho que tratar meu pai bem. De repente, o Hudeus pula no pai dele. Dá um abraço. Fala assim, pai. Eu te amo. Eu gosto de você. Eu preciso de você. O Paul fica sem entender nada. Então o Paul também começa a abraçar ele. Começa a pedir perdão pelo que ele falou. E o Paul começa a chorar, chorar, chorar muito. E o Paul fala assim, eu te amo, Hudeus. Eu te amo, Hudeus. Eu preciso de você. E ele começa a se abraçar, se abraçar ali. E os dois, sabe. É muito lindo esse momento, cara. Eu confesso pra você que a reconciliação dos dois foi linda, cara. Foi lindo, foi lindo demais esse episódio. Os dois se reconciliando ali, se abraçando. O Paul tratando ele como filho. O Hudeus tratando ele como pai. E os dois, novamente, igual a gente viu no primeiro episódio, no segundo episódio, no Shuku Tensei. Sendo pai e filho como amigo. E aí, pessoal. Vocês gostaram desse capítulo? Eu particularmente adorei. Monstros, romance com a Ares e reconciliação com seu pai. Capítulo fantástico. Meta de 5 mil likes pra mim trazer mais capítulos pra vocês. Quando vocês baterem 5 mil likes, galera, vou trazer o capítulo 37 e o capítulo 38 pra você, que vai explodir sua mente. Até a próxima, o quê? Valeu!